nuvem compre games digitais para pc de forma mais fácil prática e rápida com ótimos descontos visite a loja clicando no link da descrição e aí pessoal beleza aqui quem fala é o noturno estamos de volta com a nossa sede do need for speed most wanted no último episódio nós fizemos todos os milestones aqui do rival número 10 da lista né o bairro agora nós vamos fazer os eventos vamos lá conversar aqui com a eliminação são duas eliminações vamos lá a eliminação pouquinho complicada aí né são três voltas e nós temos que praticamente ficar em primeiro lugar e nas três voltas né porque se a gente ficar em segundo a na verdade quem ficar por último em cada volta é eliminado né no caso nesta volta aqui quem tá por último eliminado e pronto perdeu a corrida então a gente não pode ficar em último lugar não é um tentar evitar que ficar sempre nas primeiras posições e voamos aqui a rampada lá e cabos e beleza o cara foi desviado o pedágio ali da cabine de pedágio quase bateu nós estamos em primeiro lugar o carinho ali bateu e eu também vamos lá é a média de cada volta pessoal tempo acho que são dois minutos opa já vamos dar uma freada aqui que a gente vai tentar virar aqui perdi um pouco de velocidade mas eles bateram também lá na frente né estamos em primeiro lugar ainda tem um cara aqui na nossa cola muito bem hein like a balls tadinho tem um último lá que bateu eu acho ele rodou mais um vídeo aqui pessoal que eu tô refazendo no vídeo anterior expliquei fui gravar e a minha voz não foi gravada eu tinha feito todos os eventos oito corridas aí oito corridas assim né tem três radar no meio não é contado como corrida né os radares são fáceis e a bom dois minutos já se passaram a gente tá quase aqui no final da primeira volta quem vai ser eliminado e lá vai aparecer agora em chopper foi eliminado agora só resta eu torque e o roberts segunda volta aqui né ainda temos mais uma eliminação eu acho que eu vou fazer ela logo após esse aqui ou a gente faz um outro evento mais tranquilo aí para a gente ficar com a cabeça mais de boa caraca perdi velocidade bonita aqui só bater ali fode com tudo é agora tá feio o negócio aqui na meia cola ó aqui a gente tem que mas de boa tá vendo eles batem pessoal aqui é uma ótima oportunidade da gente pegar a primeira posição é só você ser esperto né é só você ser esperto né vocês viram isso vai ser o último na última volta para a gente é muito útil vamos lá a gente tem primeiro ali tem um carinha querendo encostar na gente mas a gente chegar em segundo aqui nessa volta que ainda não tem problema ah caraca quase que eu fui para o lado errado ok chegamos aqui para fechar a segunda e penúltima volta né vamos lá Twerk está fora então é o Roberts que ficou né vamos lá Roberts é eu e tu tu e eu bom bom aqui a gente já ganhou uma uma distância boa dele né por conta da do atalhozinho ali que ele não pegou mas isso não quer dizer nada né porque os cara encosta fácil fácil na gente bom as cabines de pedágio ali não sobrou nenhum para contar a história todas foram arrancadas aí com as batidas olha ele já está aqui na nossa cola hein oportunidade nossa ali vai ser naquela curvona entendeu que ele passa direto ó vai ser aqui ó aqui a gente já dá uma freada e simbora a gente ganha um tempo excelente aqui ó ah caramba é é é vencer 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 uuuh joguei o carro longe caramba e ele nem para bater no carro lá hein e ele nem para bater no carro lá para me dar para me dar uma ajuda perdoe perdoe o controle do carro meu que porra que é essa ah ah nada bem aquela batida ali meu deus do céu final época de corrida vencemos hein vencemos 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 caramba seis minutos de corrida aí vamos para o próximo evento pessoal vamos fazer o próximo aqui a próxima eliminação vamos lá e e e e e e e e nesta pista que nesse circuito também temos uns atalhos aí que vai ajudar a gente hein mais uma eliminação ou seja a gente não pode ficar em último aí em cada volta né e deixa os cara passar aí de boa e porque o tio noturno tem aqui as manha né o tio noturno aqui tem as manha olha só o primeiro é aqui ah vou capotar já ajeitei o carro hein moleque já ajeitei o carro hein moleque que ajeitada like a voz vocês viram lá a distância que eu já fiquei deles né o que é isso hein bom aqui a gente tem que fazer a curva meia fechado porque tem um atalho ali só que aquele atalho não é tão bom aquela estradinha lá embaixo ó do lado esquerdo é meio estreita aquela estrada aí a gente fica batendo nos cantos e perde velocidade ah então vocês viram aí né o atalho que é bom pra gente pegar né o atalho like a voz do tio noturno já vamos fechar a primeira volta e quem será eliminado o spark plug será que vai ser ele eita lele ia aparecer o nome do cara lá mas foi cortado aqui com essa rampada é foi o spark plug mesmo ah o carinha me passou bonitão deixa ele lá na frente só que também não distancia tanto assim não pessoal só um minutinho vou pausar aqui e vou ter que atender o telefone pera aí só um minutinho pausar aqui capotei voltando aqui né pessoal putz não sei se eu vou conseguir alcançá-los aqui telefone tocou na hora errada né vai fazer o que a gente eita porra o que que aconteceu ali rapaz a gente tem segundo a gente tem que chegar em segundo agora pelo menos né ok ok caramba mano fiquei totalmente desconcentrado mas vamos lá né vou usar um pouquinho do nitro aqui ah gastei quase todo meu nitro ultima volta hein guard está fora vamos ver se o atalho não me trola dessa vez né fui pegar o atalho lá fui trollado calma meu capotou quem sobrou então closer closer estou tão closer dele hehehe que bosta vamos lá atalho não me trole dessa vez passei direto agora uh já ajeitei o carro ah só que não vamos lá no turno vencer 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 estou calado assim pessoal é concentração total hein uh cheguei tinta é a gente já está bem distante dele eu pensei que eu fosse perder essa corrida ia ter que refazer ela caraca mais um um raspão ali ah carro não faz isso comigo ah carro não faz isso comigo bye bye perdeu pro tio noturno beleza pessoal mais uma eliminação completa aqui bonitamente vamos fazer o próximo evento aqui que vai ser cabelo de pedágio não vamos fazer um circuito que são três voltas que é muito chato os outros eventos são mais de boa né tem sprint que é tranquilo pedágio né as cabine de pedágio e os radares né circuito que é chato que são três voltas e é isso aí aqui também nós temos atalho eu acho em pessoal ah e aqui eu acho que vai ter polícia eu acho não sei não estou lembrado não sei se é aqui ou no sprint aqui eu acho que nós temos atalho também não estou lembrado direito é tem um atalhinho aqui quer ver tem esse atalho aqui caraca mano esse atalho aqui mais mais me atrapalhou do que ajudou putz tirei tinta daquele carro maluco é tem outro atalho aqui também ó tamo na cola hein bicho tamo na cola aí quem que é o cara burn meu deus não vou conseguir ler não segura bicho segura bicho usando nitro aí também vou usar atalho mesmo só tem aquele lá pessoal tem dois atalhos né na verdade aqui ok segundo volta vamos tentar colar aqui nesse cara aqui que está com um nome esquisito putz ajudei eles né limpei a pista apareceu um trouxa na minha frente eita ele bateu também bateu na caminhonete lá fez ela rodar longe vamos ver se o atalho ajude a gente dessa vez né beleza tranquilo ah trouxa sai solzão na nossa cara aqui para atrapalhar ah quase fez o tio noturno rodar babaca mais um atalho aqui todo mundo pegando um atalho todo mundo pegando um atalho tem que ser piloto hein rapaz tem que ser piloto hein eles pegam esse atalhinho aqui mas eu não sei se esse atalho adianta muita coisa uou tem que ser piloto hein rapaz tem que ser piloto hein rapaz tem que ter aí como que eu falo eu esqueci é última volta hein olha aí olha aí olha aí olha aí é agora ou nunca hein pessoal ah começou a chover isso não é tão bom assim que o nosso carro fica ah tipo começa a derrapar né vamos ver se o atalho vai ajudar ok a diferença está muito pouco pera só um minutinho pessoal vou pausar aqui voltei aqui pessoal vamos lá continuar vencer essa corrida aqui a última volta estamos indo bem né ok todo mundo está aqui na nossa cola meu deus vamos ver se eles batem pelo menos aí faz uma cagada né vai ser um final é época aqui né ah deixa eu usar um pouquinho do nitro aqui pego o atalho para fechar eles aqui é agora ou nunca hein final 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 agora se eu acertei a curva para vencer yes mais uma vitória ok ok então estão espalhando aí que eu trabalho para polícia meu deus vamos para o próximo evento que será agora ficou tudo de boa hein pessoal só tem sprint e cabine de pedágio vamos fazer cabine de pedágio aqui tem um radar também né cabine de pedágio aqui é bem simples né é só a gente passar nas cabines antes que o tempo acabe moleza moleza então a gente já fez aí as eliminações super de boa like a boss nosso alt TT aí vencendo todos os oponentes já fizemos o circuito também e agora vamos fazer aqui a cabine de pedágio depois a gente vai fazer os sprints hein os sprints também são um pouquinho é um pouquinho complicado né mas é bem rápido primeira cabine aqui já ganhamos um tempo aí adicional já vamos passar aqui na segunda cabine passei pertinho né de arrancar aquela cabine ae volta para a pista tem mais uma cabine ali eu estou fazendo melhor pessoal essas corridas daqui do que o vídeo que eu perdi porque o vídeo que eu perdi eu sofri para vencer as corridas viu eu não sei o que aconteceu acho que já estava indicando fazer noturno cancela esse vídeo porque não está dando certo vai lá dar uma conferida no no seu gravador porque não está saindo só a voz ai meu Deus pensei que eu fosse bater estamos na metade só lembrando ai pessoal se vocês estiverem gostando do vídeo ai da série do Need for Speed Moço Wanted apoiem com like favorito né é importante e para quem realmente acompanha o tio noturno assiste os vídeos tudinho dá joinha lá o like né eu estou com um canal novo onde eu vou passar as novas séries lá então se você realmente me acompanha vai lá se inscreve né acompanhar as novas séries like a boss eu estou pensando também em trazer até gameplays do Playstation 2 pessoal eu arrumei um Playstation 2 só tenho que comprar um adaptador para minha placa de vídeo pegar funcionar com ele né e é isso ai em breve gameplays de Playstation 2 tem muitos jogos aqui que eu arrumei e já vamos finalizar o pedágio aqui cabine de pedágio BOOM vamos lá para o próximo vamos fazer o próximo cabine de pedágio aqui também né aproveitar aqui ah pera ai vou beber uma aguinha aqui sim bora mais uma cabine de pedágio né simples simples só passar ai nas cabines antes que o tempo acaba que é antes que o tempo acabe né depois dois sprints e um radar o radar também é legal né o radar a gente tem que passar na onde tem os radares lá o mais rápido possível e vai somando o tempo o tempo não vai somando as velocidades né quem fizer ai mais rápido né somar lá as velocidades vence eita e vamos ver até onde eu vou conseguir ir nesta série com o OutTT né como eu falei eu vou tentar ir ao máximo com este carro aqui igual eu fiz na série do Need for Speed Underground 2 eita lele saia arrancando aqui os os pontos de ônibus tudo ó aqui nesta parte a porcentagem ali trava pessoal vocês podem ver que estava no 26 ó agora pulou para o 31 vamos ver porque quando eu estava gravando aqui travou e eu falei porra será que está tão longe assim? a porcentagem não aumenta? ai eu acho que é um bug não sei fica travado no 26 e depois volta para o 31 vou usar um nitro aqui né eu quase não uso nitro enfim 50% mais uma cabine aqui tem polícia tem polícia tem polícia fodeu nossa o sol ali atrapalhou fudido tem um sprint aqui e vai ser muito foda ai polícia é é é é é é é é foi é é e falta 20% já tem mais outra polícia aqui na frente parece isso é bom hein sim é muito bom só que não a última cabine de pedágio aqui E as polícias vêm loucas Tem mais uma, meu Deus É, bom A última na verdade foi essa, né Agora o Tio Noturno vai ter que despistar Essas polícias aqui Tá, vamos lá Ah, vou dar meia volta aqui, pera lá Sai, sai Vem todas aqui Cadê vocês? Isso, vem todas, hein Vem, 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 vem Peguei as quatro, pessoal Peguei as quatro Cadê? Tem como evadir aqui, não tem não? Cadê a polícia? Apareceu mais uma polícia aqui, maldita Não Ah, mano Sacanagem Putz Sacanagem que fizer comigo Porque eu ia evadir ali Bom, pessoal, então Assim que eu conseguir evadir Eu volto Bom, pessoal Consegui ficar escondido bem aqui Né Foi o jeito mais fácil aí De despistar as polícias Eu conseguir Aleluia Aqui a gente já pode desafiar o rival Só que A gente não vai desafiar Como eu sempre faço Eu faço todos os eventos Então vamos lá para o sprint Então este vídeo aqui vai ser dedicado somente aos eventos Próximo vídeo sim Nós iremos desafiar o rival deles Que é o Baron Aí vai ser foda, hein Caraca, quase passei direto Aqui eu não sei se a gente tem atalho Ok Mas nós temos estes atalhos Não é um atalho, né A gente escolhe, né A pista que a gente quer Caramba Ou o sol atrapalhando Oi É, eu também tenho nitro, rapaz Não é só tu, não Mega curvas aqui, hein Caraca, mano Que curva foi essa, rapaz Bom, a gente está com 67% ali Quase 70 E o cara Passa Ixi, mano Eu vou bater Meu nitro acabou Meu nitro acabou Que isso Não, uma curva dessa aqui é para vencer Uma curva dessa aqui é para vencer Oh, Jesus Man Que vitória épica Que corrida épica foi essa Que corrida foi épica Beleza Vamos aqui Próximo Próximo sprint Eu pensei que eu fosse perder, pessoal A última corrida aí Essa aqui eu não sei Eu não olhei lá Mas Eu fiz o vídeo Que eu perdi Parece que esse aqui tem polícia Eu acho Vamos ver Vamos ver É bem rápido, né Os sprints Estamos aí com quase 20% já Tem medo na minha cola Ah, meu Pensei que eu fosse bater ali Tinha que dar uma freada Eita Boa Peguei um atalhozão aqui Derrubei uma Uma caixa d'água Parece, né Estamos em primeiro Esse sprint aqui é um pouco longo, né Agora que está 40% Esse aqui eu acho que tem polícia Ah Ainda deu uma freada E não consegui evitar a batida É pra ter aparecido polícia aqui Ó Eu acho que vai ter Me atrapalhei tudo Pera só um minutinho Pessoal, vou cortar o vídeo aqui Pessoal, mais uma vez Voltei aqui Era o telefone Tem que atender Ah, tem um atalho aqui Ok Vamos ver Caraca, tem polícia Sai Ih, fodeu Ah, a polícia ficou pra trás Sai, cara Meu Deus do céu Agora eu estou desconcentrado De novo aqui Telefonema Com polícia Olha só a rampada Like a voz Uhul Vamos lá 80% Falta 20% só Sai, polícia Tem atalhos aqui Que a gente pode pegar Mas eu vou tentar ir Pela pista normal Pra evitar Não fazer cagada Uou Venci Yes Boa Agora nós temos que despistar As polícias Uhul Aqui entra Não, não, não Sai Não, não, não Caraca Uma cagada Olha a cagada, hein Então, pessoal Assim que eu conseguir despistar Aqui essas polícias Eu volto Vamos ver se eu tenho sorte Aqui, pessoal Ah Tive muita sorte Tive muita sorte Custei a esconder Aqui da polícia Então vamos fazer Aqui o último Evento Que é o radar Que é muito top Também, né Já vamos tentar Sair aqui na frente Dos oponentes Pra eles não atrapalhar A gente, né Então o radar A gente tem que passar O mais rápido possível Nos radares Aí Ah Fiquei em segundo Terceiro, né Recuperei Recuperei Agora, né Agora eu recuperei Recuperei Isso aqui Isso aqui tem que ter cuidado Mano Tomei primeiro ainda, né Acho que isso aqui é o último radar Agora Isso aqui vamos tentar o máximo, hein Ah, foi fraco Eu bati no poste Eu bati no poste E vencemos, né Pelo jeito Vamos ver aqui o total dos oponentes Nossa Diferença gigante Então é isso aí, pessoal Fizemos todos os eventos Aqui neste vídeo Peço desculpas aí pelos cortes Mas eu tive que atender telefone Hoje foi o dia do telefonema Aqui em casa Então vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Põe com like favorito E só lembrando, né Que pra quem acompanha o Tio Noturno Tem um canal novo aí Onde as novas séries serão postadas Lá O link vai estar na descrição Falou, pessoal Um abraço Fui